Pra vocês terem noção, gente, olha como que se encontra aqui e como que eles faziam o serviço. Inclusive, a polícia foi acionada aqui nesse ponto, porque muito gado tá agonizando. E nós estamos aqui próximos de uma nascente, logo aqui nesse buraco aqui embaixo, aqui tem uma nascente. E segundo informações, lá embaixo se encontra ainda muito resto de gado que era abatido aqui e jogado aí esse morro abaixo. A situação é a seguinte, vizinhos preocupados com o mau cheiro, inclusive nós estamos aqui perto de uma área muito habitada, é o Conjunto Santa Mônica. Acionaram a polícia militar e a polícia militar comparecendo ao local, ficou constatado o abate clandestino. Do lado de cima tem um leilão, inclusive também foi visto aí pela nossa equipe, inclusive registrado gado dentro ali daquele leilão. Também agonizando, passando mal, vindo a morrer e assim eles faziam o abate, já aproveitavam a carne pra levar aí pra determinados açougues, pra revender ao público da cidade de Uberlândia e toda a região. Os populares aqui fizeram a ligação 190, né, que tinha uma movimentação estranha aqui no fundo do leilão. Chegamos no local e deparamos com o seu Pedro, realizando a retirada do couro desse animal. Aí, pouco acima a gente pode ver outro animal agonizando, que possivelmente, né, ele não afirma, né, nos bastidores aqui, que seria o próximo animal a ser abatido e estava sendo vendido aí no comércio local da cidade. Agora, o que será realizado pelo cidadão que foi encontrado aqui, Sargento Eduardo? Ele está preso em flagrante delito, né, pelo cometimento a princípio aqui, porque a ocorrência está no início, de poluição e agora a gente vai recolher todo o material, a carne e descartar na teia sanitária. Nossa!